Música Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu senti uma energia tão, tão, tão boa que eu falei, Rafa, é aqui que eu quero casar, é aqui que eu quero casar e ser feliz e tenho certeza que nossa cerimônia vai ser como a gente sonhou, como a gente tanto imaginou e planejou durante esse ano. Música 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 É muito amor, e se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, escolher a véspera do meu casamento e os dias que antecedem, eu iria escolher exatamente igual, sem mudar nada, nada, nada. Música Amor da minha vida, muito obrigado por ser essa mulher maravilhosa e estar sempre ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Me tornei um homem feliz e realizado por ter encontrado um amor tão grande, lindo e especial como você. Te amo pra sempre, te amo pra sempre. GOR Ai, que lindo! Música 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 Música